E depois de 4 dias de torneio, está encontrado o grande vencedor do Main Event do Casino de Póquer Series Estrela, Luís Marino, uma cara bem conhecida da comunidade. Sepeitos, antes de mais, o que é que se sente depois de ganhar um torneio deste? É ótimo, é fantástico. O torneio estava bem organizado, tinha uma excelente estrutura e as pessoas que vieram cá jogam realmente, hoje já não é muito comum encontrar-se uma mesa fácil. As mesas são todas difíceis, os jogadores têm um nível bom, aqui especialmente. E pronto, teve os altos e baixos, mas foi fantástico. Tive a oportunidade de te acompanhar ao longo dos dias e tiveste algumas situações críticas, mas depois de começares a fomentar a tua stack, nunca mais largaste as fichas. É a experiência ou foste adaptando aos jogadores? O que é que se passou? Acho que a experiência conta muito porque eu vi passarem por mim, sei lá, pela minha mesa, para ir 4 disciplinas diferentes com uma loucura de blinds e derreterem as blinds todas em horas, de maneiras inacreditáveis. E isso tem a ver com alguma falta de calma e de ponderação, o que leva as pessoas a tomarem decisões muito precipitadas e perdem essa calma e perdem as fichas, basicamente é isso. Entraste nesta mesa final nos primeiros lugares, a meio da tabela, vá. Não, para baixo, para baixo só tinha 2 pessoas mais short do que eu, que era isso. E portanto, tive muito mal, tive bem com 7 blinds, até que tive Damas e o Jack Daniels do Bromo. E a partir de aí as coisas mudaram. E depois fiz 4 olímpicos seguidos, o primeiro com 7 duques, depois fiz com, já nem me lembro das mãos, rei 9, e o último era para fazer o quinto com 10 duques que ganhavam, e não fiz, e a partir daí depois foi gerir a stack. Nesta fase final venceste pelo cansaço? Não, acho que aqui estávamos a jogar 3, esta fase final foi o jogo que mudou completamente, e penso que foi gerir com alguma calma, porque havia já algumas blinds para jogar, portanto, estava de certa maneira, não muito tipo, mas estávamos ligeiramente tipo, estava para jogar com alguma paciência, e escolher bem os momentos, e foi basicamente isso que eu fiz. E portanto, correu bem. Muitos parabéns. E onde é que vamos poder acompanhar agora? Eventualmente Espinho, talvez, não sei agora, o próximo Espinho, não sei ainda onde é que vai ser o próximo ano, mas o próximo turnê. Aqui voltas de certeza que a estrutura ficou no coração. Não, venho sempre ao Estoril, todos os turnês estão cá, estão encastados. Muito bem, ficam a conhecer o mais recente campeão do main event do Estoril Casino Poker Series, nós voltamos na próxima semana com outro turnê, não se esqueçam de rever o live report do pokerpt.com, com todas as informações, o campeão, e também os side events. Até à próxima, eu sou a Chica, para o pokerpt.com.